...zinha, gente, que eu tô doida pra aprender a fazer hoje. Esse hambúrguer de travessa. Ai, cara boa! Gente, é só isso de ingrediente, Dal? Só isso. Que prático! Tudo bem? Tudo e você? Estou bem, mas posso ficar melhor sempre, né? Agora! Vamos anotar, gente, os ingredientes? Vou lavando as mãos, a gente vai usar, olha, um purê cremoso com duas colheres de sopa de manteiga, dois dentes de alho picados, 500 gramas de batata cozida e espremida, sal e pimenta a gosto e duas xícaras de chá de creme de leite fresco batido. Depois, a cobertura, cinco ovos, sal e pimenta a gosto, 100 gramas de parmesão e 100 gramas de mussarela. Pra montagem, olha que facinho, seis pães de hambúrguer fatiados. Ah, que legal! Uma xícara de chá de maionese, oito hambúrgueres assados, quatro tomates, o purê pronto e 250 gramas de mussarela. Nossa, menina, que delícia que vai ficar. Você viu que receita boa? Que receita fácil. Bem que você falou que pra vender vai ser um sucesso, né? Muito, muito. Bom, purê, quem não sabe fazer? É, é fácil, né? Super fácil. Vamos fazer? Vamos. Pra quem não sabe, vai aprender. Muito simples. Aqui, você vai pôr um pouquinho mais forte? Pois. A manteiga. Agora, vamos fritar o alho. Eu não coloquei cebola, mas quem quiser pode colocar. O que era a minha intenção? Colocar, mas aí eu falei, não sei, porque cebola muitas crianças não querem. Não gostam de encontrar o pedacinho, né? Isso. Eu pensei em colocar cebola e tomate pra colocar no lanche final, mas eu falei, vou tirar a cebola e vou deixar só o tempero do alho. Que já dá um sabor bom, né? Com a manteiga. E quem quiser, pode vir aqui e incrementar seu gosto, não é? A batata você cozinhou em água e sal com a casca. Tá. Pode ver que ela tá bem sequinha. É, outra coisa que eu acho bem bacana é o vapor na batata. Ah, você cozinha no vapor? Isso, aí o que você faz? Você cozinhando no vapor, ela vai sempre estar mais seca. É, isso é uma verdade, né? E a qualidade da batata. Ah, sim. Que melhora ainda mais. Você então cozinhou no vapor, com a casca, depois tirou a casca e amassou. Isso mesmo. Amassou, só. Agora aqui, eu venho com os temperos que você... Que eu já passei. Isso. Que é só o alho ali com a manteiga, né? O alho e a manteiga. Se você preferir azeite, pode colocar. A manteiga no purê é muito bom, né? Eu acho que não tem outra coisa melhor. E a manteiga pode ser com sal ou sem sal. Você só amassou a batata ou você passou na peneira? Olha, Kátia. Sabe aquele amassador? Sei, sei. Aquele. Pode ver que tem uns pedacinhos. Mas tá um fininho. Então. A batata tá muito boa. Tá sequinha. Tá sequinha. Tá ótima. E sabe o que eu vou usar aqui? Não. O sal, a pimenta, purê de batata com noz moscada vai muito bem. Ai, eu adoro noz moscada. Muito bem. Muito bem. É tão bom, né? Ai, sabe de uma coisa? O quê? Eu gosto muito de fazer esse lanche. Eu faço um purê meio que misto. Com o quê? Com mandioquinha? Isso. Batata e mandioquinha. Mas como a gente tá fazendo um X salada de travessa no hambúrguo... Aí não combina, né? A mandioquinha, né? Aí a batata. Ah, mas vai ficar bom depois pra gente incrementar com outros recheios, né? Nossa, muito bom. Sabe de uma outra coisa? Hambúrguer normal. Pode ser de frango. Ah, tá. Pode ser de calabresa. O meu predileto é esse. É verdade. E gente, tem que encontrar umas promoções baratinhas aí que você consegue comprar umas promoções legais que você compra hambúrguer bem barato, né? Olha. Esse é gostoso. Tô pondo a pimenta, o sal. Tá. E você sabe, Kátia, um purê pra ficar assim, ó, bem gostoso, o segredo é o cozimento da batata. Como a gente acabou de falar. Tem que cozinhar direitinho, como você falou, né? Sempre direitinho, sempre mostrando aqui, ó, olha, soltou o fundo. Aí, sabe o que eu vou colocar? Creme de leite fresco. Por que o creme de leite fresco? Isso, eu sabia que você... Lá vem ela com as perguntas. Não, não. Pra que ele fique mais cremoso. Ah, mais levezinho. Porque o creme de leite fresco tem 40% de gordura. É, muita gordura mesmo, isso é verdade. Mas pode pôr o outro também. Assim, pode. Né? É verdade. Olha aqui. Deixa eu baixar só aqui. Tá. Eu quero... Nossa, cheiroso que tá. Você viu? Eu adoro purê. Eu também. E aí você vai falar, nossa, Dalva, mas tá muito... É assim que eu quero. Por quê? Eu quero que ele umedeça um pouquinho o pão. Porque depois você vai levar pro forno. Se ele estiver muito durinho, fica uma pedra, né? É, você vai ver a cobertura dessa... Ah, relaxa, faz parte. A gente sempre faz isso. Se a gente não dá uma melecada num fogão... Não somos nós. Não somos nós. Não tem jeito. E outra, a gente tem que saber que o fogão sujou, sabe o que que significa? Tô fazendo, tô focado aqui na receita, depois eu limpo o fogão. Ah, gente, também se todos os malos da vida fossem, tava bom, né? Não, não ligo, não. O creme de leite pode ser o outro, de caixinha. Tá, caixinha ou fresco. Ou fresco, isso. Eu tô usando fresco, porque... Pra mostrar essa textura aqui. Vou pôr um pouco mais de sal. Tá. Porque vai que você queria experimentar agora... Já até me conhece, porque eu bem ia pegar uma colher aqui. Eu tava olhando pra onde tinha. Você imagina, pegar esse purê, pegar uma carne moída... Eu fiz isso esses dias, eu adoro. Que delícia. Bem quentinho. Ou salsicha. Salsicha picadinha. Gente, eu amo salsicha. Faz um refogadinho com alho, cebola, tomate... Sabe o que que falta? O quê? Uma batata palha e um pouquinho de parmesão em cima. Pronto, arrasou. Já tá prontíssimo, incrementado. E um prato simples, né? Simples. Eu acho que a cozinha tem coisas muito sofisticadas, que vale a pena fazer. Mas, Kátia, pro dia a dia, pra fazer e vender... É tão simples você fazer isso aqui, olha, sem mentira. Eu acho que o mais difícil é o nosso dia a dia. É verdade. Porque é um prato, pra quando vem visita, isso a gente sempre tem. Bem, pro dia a dia, fazer coisa diferente, não é? Você sabe que antes eu ficava testando... Agora eu tô um pouco, assim, cheia... Tá pronto, Kátia? É. Pode, por favor. Pronto. Aqui. Agora eu tô um pouco mais tarefada com as coisas, mas eu sempre gostei de testar receitas pro dia a dia. Eu acho que vale muito a pena. Ah, mas é legal, vale a pena mesmo. A montagem... Pra você usar a hora que você precisar. Olha a montagem como é. Você vai pegar os pães de hambúrgueres, olha. Você vai fatiar eles... Em tirinho, em fatias finas? É. É, pra ficar tudo bem dosado, tá? Aí você vem aqui... Ah, peraí. Eu preciso... Tudo bem. Pra untar essa forma aqui. Com a maionese ou com o quê? Não, com uma manteiga ou com um óleo, com azeite. Tem que ser untado. Você viu o purê, a textura dele? Eu vi, ficou bonita, né? Essa música. Você pode pôr salsa, você pode pôr a noz moscada. Agora, nem noz moscada foi. Você falou da batata, é verdade. Quando a gente deixa a batata cozida no vapor, fica o sabor da batata mais intenso. Se não fica aguada, né? O microondas também é bom, você sabe. Só tem que furar a batata, né? Tem que furar e colocar um papel desse, papel absorvente, você coloca e leva no microondas. Evita a água. Evita. Porque a água vai deixar ela muito molhada. Absorve a batata como uma esponjinha, absorve a água. Isso mesmo. A batata pra fritar. É. A batata pra fritar. Se você cortar a batata e aí depois deixou ela toda pronta e você gelar essa batata, depois você tira de lá, é outra coisa pra fritar. É, então. Aí joga na gordura quente, né? Não é? Ela fica super crocante. Ótimo. Ai, desculpa. Obrigada, Galcinha. Ó, só vou montar aqui um pouquinho porque vai ao forno, né? Tá. Essa depois a gente soltar. Tô espalhando aqui o azeite. Do mesmo jeito que você vai fazer na travessa, a gente pode fazer nas embalagens descasáveis, né? Então, já trouxe pra você ver. Bem fofa. O faça e venda dele. Ó, pães aqui, uma camada. Olha que interessante. E o bom, gente, que o hambúrguer é assado. Então não fica aquela lambança na cozinha. Você sabe que quando vai assar hambúrguer, você tem muito... ele solta muito líquido. Porque ele é congelado. Isso. Mas não se preocupe, não. Aí você vai tirar de lá, ó, como ele fica. Tá bonito. E outra, você não vai colocar em imersão de óleo, né? Olha. Olha isso aqui. Maionese. Maionese, você pode usar a que você quiser. Tá. Aí você coloca os hambúrgueres, olha. Quantas camadas você faz? Ah, quantas... Quantas da altura, né? Isso, e o tamanho? Aquela lá tem uma camada só. Tá, porque é baixinha, né? É, aquela pequena ali tem duas. Tá. Ó, agora aqui, Kátia... O purezinho. Primeiro o tomate. Ah, tá. Se você quiser colocar sal no tomate, coloca só na hora, pra ele não ficar soltando muito líquido. Ele solta tudo, né? É, olha. Você tem aí um pouquinho? Sal tem aí? Tem. Aqui tem os queijos. Ó. Você vai ver a cobertura, acho que você vai ficar... Eu já, eu tô aqui imaginando do que seja. Olha. Agora aqui, você pode pôr a mussarela já aqui, ou sobre o purê. Sobre o purê. O que você prefere? Ah, eu prefiro colocar aqui. Ó. Vai formando. Mussarela. Bastante. Vai formando um trem bom, né? Um trem bom. Agora o purê. Ai, gente, não tem como esse negócio ficar ruim. E a facilidade? Nossa Senhora. Vamos dizer, a pessoa tá achando, a gente quer fazer hoje. Não tem pão de hambúrguer. Posso fazer com pão? Aquele. Que eu tenho em casa. Sem problema nenhum. Pode ser o pão francês amanhecido. Pão, pão de forma. Ainda bem que é você. Ainda bem que é você. Eu tô quietinha. Olha, hoje não sei o que acontece. Eu sei, é quinta-feira. Ô, tia, aqui, a tua quinta passou pra mim. Sai de reto, volto pra ela. Dá licença, bem. Dá licença. Você não sabe, eu quase cometi uma garfe, como você fala. Uma garfe? Por que, Carla? A gente fala pão. Era de forma. Quase... Caraca do céu. A Carla tá... Mas sabe o que é isso? É porque a gente... E volta pra mim. Volta pra mim, Garfield. Não, não, não voto pra você. Vai pra ninguém. Vai pra ninguém. Vai pra ninguém. Ai, que bom. Você tá rejuvelhecendo, hein? Precisamos conversar dessa pele boa. Mas você vai começar a ficar com a pele boa, porque eu conheci o Gustavo hoje. Ai, você viu que pão de ló, Nau? Eu não vi. Você não viu? Quando? Aonde? Que tava aqui? Da banda. Da banda pó, hein? Ai, você gostou? O quê? Não, mãe, tá ficando com ele. Eu que você tá ficando? Eu que trouxe. Eu que trouxe. Eu que trouxe. Comi pão na chapa com ele. Ela encantou. Ela tava na padaria, lá na Pompeia, ela disse. Aí, ele tava tomando café da manhã, ela pediu um pedaço. Adoro pão na chapa. Me dá um pedaço. A cara de pau. Nossa, esse é ousadia já. Não. Total ousadia. E olha, Carla, uma gentileza. Sabe por que o miolo grudou no céu da boca? Quando ia cargar as garas assim? Ele me ajudou. Nossa, uma graça. Nossa, a tia, eu vou te falar. Melhor quem comer leitinho. Já estamos juntos há uns meses. Estão juntos? Dá licença, eu não quero estourar. Estão, estão. Sim. A Baulinda, tô prestando atenção, tá maravilhoso, hein? Ah, obrigada, tia. Aqui, é por minha conta. O que que é isso? Isso aqui é um requeijão cremoso. Que delícia. Que eu temperei um pouquinho e vou pôr umas colheradas aqui. Mas isso não faz parte da receita. Isso faz parte da minha vontade. Por quê? Porque vai ficar bom o negócio. Exatamente, é isso. Não vai ter como ficar ruim de jeito nenhum. Agora aqui, ó. Agora é a cobertura? Cobertura. Igual vovó, bate os ovos e tempera. Ah, Fidalva. Eu pus o paninho. Você já sabia. Não, não sabia, não. Você já puxa o escober, porque eu já tinha derrubado de purê. Aí eu pus o paninho para escober. Não, olha. Aí, pôs o tiro. 10 a 0 para nós. Está bem o negócio. Ó. Pimentinha. Que queijo é esse? Parmesão. Parmesão. Mussarela. Vai ficar bom, hein? E sal, pimenta. É o resto. Pode pôr. Aí. Agora aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Aquele pão, não. Não. Só entre uma camada. Não precisa dessa outra camada. Agora, se você quiser, você vai fazer outra camada. Mas aqui é o hambúrguer montado. Olha. Vixe Maria, vai ficar um recheio de vinho. Olha que delícia. Nossa Senhora. Aqui você vem. E vou levar para o forno para gratinar. Exatamente. Aí você pode jogar mais um pouco de parmesão aqui em cima. Se você quiser, você pode finalizar com uns tomates para dar cor. Menina, e o custo dessa receita é baixíssimo, né? Cata, você imagina quanto? Gente, é barato demais. Aqui, por exemplo, ali eu tiro 12 porções. 12 porções. 12 porções. Sabe, imagina quanto eu gastei? Não. 15 reais. Dá 12 porções? Dá 12 porções. Dá 1 real e pouquinho. Eu comprei aquele hambúrguer que você compra ele solto. É bem mais barato do que a caixa. E para quê? A caixa a gente chega em casa, arranca e joga fora. Exatamente. Compra ele solto, coloca para assar. Sim, e já monta assim. Você pode ter no seu freezer, ela pronta, ou então tudo para fazer, menos o purê. Vou levar para o forno 180 graus. 180 graus. Dá mais ou menos aqui uns 35 a 40 minutos. Você viu como fica? Eu vi as camadinhas dele. Olha que delícia. Na hora que assa, depois que a gente cortar, vai dar para ver direitinho, né? Aí você vai ver direitinho. A cobertura é uma cobertura tipo de vovó, de omelete. É verdade. Do lanche, do x-salada. Ah, e lá na mesa nós colocamos o pepino, colocamos... Fez uma saladinha? Isso. Vinagrete? Isso. E aqui tem a salada de alface picadinho e o vinagrete. Bom, volta para a gente provar essa delícia. Gente do céu! Não dá vontade de fazer hoje à noite? E o legal é que é tão fácil e tão econômico que não tem como você pensar duas vezes para fazer. Vamos provar essa delícia de hambúrguer. Hum, gente, deve ser... Tia, você não gosta de hambúrguer, né? Quase dada, né, Carla? Né, Dalva? Ai, Dalva, meu anjo. Ai, que delícia. Olha, você está uma gata, viu? Você também, tia. O que você está? Ela está bonita, né? Ela está. Mas o que você... Ela está. O que você está tentada com ela? Ai, não sei. Ela agora... Você percebeu? Ela me pegou para... Ó, Neme. Por quê? Eu vou pegar... Você está linda, tia. O que foi? Você está linda. Você está me chamando a atenção. Verdade. Seu cabelo está mais compridinho. É. Mudou a cor. Mudou a cor. Você está com o rosto mais rejuvenescido. Você vai começar... Olha, tia. Não deixa ela sem graça. Não. Escuta. É verdade. O que? Mas eu sei onde você quer chegar. Não, eu não quero chegar a lugar nenhum. É só um elogio. Por falar em gata, vou te dar um conselho, bem. Próxima vez, você for lavar a carça, tira o gato de dentro da... Ah, mas é moda, tia. Ah, porque está rasgadinho? É moda. É assim, Carvalho? É moda? É moda. Você pode fazer uns vestidos assim, para você. Assim? Pega uma calça jeans e corta. Ah, é passar a lâmina de... A lâmina. E depois você pega uma lixa. Ah, e lixa? E lixa para desgastar. Você gostou? Adorei. Ah. Você vai comprar a calça assim, você vai gordo da cara, né? Verdade. Aí você pega a calça velha e faz. A Kátia me contou uma coisa sua. Assim, ó. Nossa, tô sabendo. Nossa, pão na chapa? Ah, sim. É uma boa estratégia? Ficou com medo. Olha, é pão na chapa. É uma boa estratégia? É. Vai por mim, viu? Tem momentos que ela tem o processo, né? Agora com os outros, não sei. Mas com a tia eu tenho certo. Eu acho que a tia tá tão mais jovem. Bom, a Kátia tá linda, né? Nossa, a Carla tá muito velha. Ela tá mudando de conversa pra não chegar na conversa dela. A da alvoa. Não, eu tô tranquila, favorável, muito bem, graças a Deus, Kátia. Não te falei que você ia ficar assim? Então, não, eu sei. Preciso te contar umas coisas. Você merece, eu fico feliz, viu? É muita gente boa, merece tudo de melhor, tal. Nossa, você é um amor, você é um amor, você é um amor, gente. E eu digo assim que sou feliz por poder pretencer a essa família aqui. E eu sou feliz por comer esse negócio tão gostoso. Esse negócio tão gostoso. Negócio? Não, é negócio, eu fico fugir a palavra. É hambúrguer? Não, é... Mas teve como ficar diferente? Porque não tem aquele outro pão maçudão em si. Exatamente. É um lanche... É um lanche, só a palavra era essa, eu tava buscando. É um x salada, tia. Ai, que graça. Nossa, mas que olho, Kátia, dá uma olhada. O que é? Porque ele veio aqui hoje? Ele veio aqui hoje? Por isso que ele tá com os olhos brilhantes. Ai, que amor. Você não sabe que os olhos são a janela da alma. É isso? Ah, tá, é verdade, verdade, verdade. Fico muito feliz em saber. Precisa ver a foto que a tia tava mostrando pro Arthur Sauer. Do... Do Gu, né? Quem é o Gu? Não, a foto das flores dos seus bibelôs. Ah, é verdade. Acho que era o Gu. Primeiro você tava mostrando do Gu, depois você mostrou das flores. Quem é o Gu? É o Paquera. É o Paquera. É o do Pão na Chapa? É, o Gustavo. Ah, Gu, desculpa, tia. Eu apelido, por exemplo, o seu Paquera tem apelido? Sabia que ele ia dar o bote, não ia ter jeito. Como é o apelido dele? Tem? Você chama ele de quê? Ah, meu Deus do céu, é agora que eu faço? Ué, fala. Se você não falar, eu sei. Você sabe o apelido? É Nho. Nho? Não, Nho não, é porque lá no nosso grupo... Você sabe? Tem o grupo lá nosso. Ah, é colaboradores. Colaboradores. Ah, então, Kátia, ali eles ficam o tempo todo em cima de mim pra falar. Ah, eu falei que não, que não era pra chamar. Mas como que você chama a sua cara metade? É, como você chama aí? Ai, meu Deus. Não chama? Mas. Chama de bar, não é? É, tá bom. É, então. A gente sempre chama de algum jeito, não é? Tá bom. Ô, tia, mas você sabe de tudo. Quem te contou isso? Ah, eu vejo nos seus olhos. Ah, que amor. Não, não. Diz isso que eu fui almoçar com você lá do Treino da Alegria, aquele dia que você Mas não era isso, eu tava conversando com a Pâmela. Ah, é, tava, tava. Eu preciso assustar uma coisa. Ela tá lá fora, no corredor, tá assustada. Ela conta tudo, mas eu preciso contar uma coisa. Pois não. Olha, vocês não estão sabendo, mas ela agora tá aceitando o convite pra dar aula em cemitério. Pra que aí? Aula de cemitério? Aula de quem, cemitério? Como assim? Por quê? Mudei até a voz, viu? Porque ela andou dando umas aulas em cemitério e foi... Ela deu aula de cemitério de quê, Arthur? Aula do quê? Glaucinho, o que que é isso? Eu juro por Deus que eu também não sei. Tia? Não sei. Ó, o que vocês andam aprontando? Não, ela tá, ela tá inteirada nessa nova profissão. Pâmela, tá dando aula no cemitério? Aula de quê no cemitério? Não, não é mentira. Não é mentira. Você conta na... Não é mentira, não é mentira. Não é mentira, é verdade. E assim, ela tá se denunciando. Não sei, mas a aula de que é culinária? Não, ela dá aula de tudo no cemitério. De tudo? Ou ela ainda achou... Sabe por que se trata essa aula no cemitério? Ela achou um novo caminho. Nossa! Ela achou um novo caminho. Além dela ficar contando pra vocês da minha vida, agora ela tem outro caminho. Não, agora pelo uso de você, ela tá contando da vida dela, mas não pode falar. Ela tá aqui, a gente já pergunta pra ela. Ela não tá maquiada nem nada? Não faz mal, mas deixa ela entrar assim. Que aula no cemitério é essa, mulher? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Então, ela fica contando essas coisas, mas quem dá aula no cemitério é ela. Não sou eu, não. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo com essas coisas. Não, não, é você. Hoje esse trio tá triste. Essa diz que alguém daqui vai sair, vai pra Globo. Não me conta quem é, não falou... A outra diz que essa vai pro cemitério, essa diz que quem vai pro cemitério é o outro e dá aula. Não, ela quer me comprometer e sabe, Tinho. Tinho? Quem é Tinho? Sou eu. Ela ficou apavorada. Não, fala as coisas sérias. Ai, claro, não é dão, meu seu barato. Quem tá dando aula, ele tá dando aula de quê? Então, mas aí você contrata ela. Ela pode dar aula de dança. No cemitério? Ela pode dar aula de... Mentira. Esse negócio... De, então, eu vou contar agora. Não, não. Agora eu vou abrir o jogo. Não, não. Já que eu vou... Sem mentir. Sem mentira. Só de ver se meter. Peraí. Eu nem aqui tava, eu tava de férias. Se tiver mentira, eu vou interferir. Não, sabe o que que ela fez outro dia desse? Eu vou contar. Nem sei se eu quero mais saber. Não, é... Uma das coisas, Cátia, uma das coisas. Eu tá... A gente tava num velório. E eu tô com medo. E aí, quando eu chego... Eu tô no velório. Um velório. Quando eu chego no local... De um rapaz, né? De um rapaz, um amigo, né? Assim... Um moito. É, um amigo assim. Isso. Aí, quando eu chego lá, a Dalva tava dando aula pro defunto. Não, o que? Sério. Mentira. Ensinando o defunto fazer trufa. Sabe por quê? Porque ele tava sozinho. Não, fala sério. Agora eu que dou aula. Você tava dando aula. Você ficou conversando. Você ficou conversando. Dando aula de trufa. Ensinando o defunto fazer trufa. Não foi isso. Não foi isso. Cátia, não foi isso. Sabe por quê? Porque ele... Ai, coitadinha. Ele tá sozinho. Eu vi uma pessoa sozinha lá, com a porta fechada. Lá no cemitério. O defunto. Fala, quero chegar. Mas você não fez moração ao invés da receita de trufa. Não. Eu chamei todo mundo. Falei, gente, vamos rezar. Vamos rezar. Aí, ela falou assim, não. Você tinha prometido pra ele, quando ele tava vivo, você ensinar trufa pra ele? Não. Aí morreu no meu tempo. Ela foi ensinar trufa pra ele não ficar sozinho. Aula de dança, aula de trufa. A Ana já tava dando aula de trufa. Não! De dança no cemitério. Olha que grito. Gente, mas quem que vai contratar alguém pra dar aula de dança no cemitério? A Ana, ela tá fazendo uma ótima. Ela tá falando isso é porque tem o medo, né? Você tem medo? De alma? De alma, essas coisas, de fantasma. Mas é verdade. A verdade é o momento. Mas ela que deu aula pra esse defunto, coitado dele. Não, o defunto tava lá. Nós fomos no velório do amigo dela. Ela falou aquele rapaz lá. É, o amigo dela. É, o amigo dela. Aí, eu fiquei com dó do outro que tava sozinho. Falei, gente, vamos rezar. Do outro defunto. Ela foi ver um defunto, depois se ensinou. Aí, ela não quis. Ela não quis. Ela quis continuar ensinando a dançar dentro do cemitério. E a família do... A família... Não, aí sabe o que aconteceu? Se acontecesse isso com você, a gente perdeu a amizade. Ela fez eu perder a amizade com esse amigo. Com qual dos dois? Com o morto. Mas o morto já perdeu. Com o morto. Não, era o morto do nosso amigo. O morto já. Certo? O morto do nosso amigo. E o outro morto que ela foi lá ensinar a fazer trufa. Aí, por causa dessa palhaçada toda, que ela começou a rir, foi com aquela... Né? Toda. Aí, esse amigo nosso virou a cara pra mim. Pra ela também, né? Mas ela vai ensinar a dançar funk. Dentro do cemitério? Você foi nessa funk no cemitério? Não, aí a gente tava descontraindo. Uma música qualquer. É o morto muito louco. Você tá vendo o seu mito? Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Não, mas é verdade, é verdade. Você começou esse ano. Agora, como é que tava rolando o papo aí? Põe ela. Ah, sei lá como começou isso. Ela não falou o nome do Nhô? Não. Por quê? Não sei. Ela falou que chamava, já nem lembro do que ela chamava. Não, mas ó, ó, que eu, ó. Vamos falar do curso. Tchau, beijo, gente. Nó, sim. Sábado, Cátia. Sábado, sábado. Não é pro morto. Sábado, não, esquece. Mas isso tudo que eu falei é verdade. Acredito. É verdade, a Pamela é maluca. A pessoa que ouve disso, fora, cara, vai achar uma maluquice. Não, mas ela... A Pamela é maluquice. É a Pamela. Não, mas ela já chega de manhã, ela já chega me procurando. Ó, cadê a Dal? Ó, você vai fazer isso, isso e aquilo outro. Eu falei, mas peraí. Eu vou te falar uma coisa, de perto, aqui ninguém é normal. Por isso que todo mundo aqui é divertido. É verdade, né? Gente que dizem que é muito normal é tão chata que é um tédio. Verdade, Carla. Não, mas a gente ri de tudo, a gente brinca, a gente se diverte, todo mundo tem problema. Mas pra quem pensar no problema? Verdade, verdade. Falou tudo, linda. Por isso que a gente se diverte, você tem em casa pra se divertir também. Não é? Sábado vai ter curso de quê? Brigadeiros. Ah, brigadeiros? Toda a técnica dos brigadeiros, 50 tipos. Pra montar uma brigadeirinha, eu vou dar aula de brigadeiro sábado. 50 brigadeiros, olha, tipo diferente. Ah, e é preço promocional. Você é chocolatier. Eu sou, é chocolatier. É, chocolatier. Promocional o preço? Promocional. Você sabe quanto é, Pamela? Aula de brigadeiro? É, dá um seu barato. Quanto? 90 reais. Não, não é isso, não. É promocional. Ah, baixou. É, baixou. Bom, você vê lá, 2917, 2568. 2917, 2568. Aí você vê o preço certinho lá, mas é barato. Pode entrar lá no Insta, arroba Dalva Zanforlinho, Dalva Zanforlinho no Facebook, né tia? É sábado Friday, é o seu curso. Ai, não aumenta o negócio. Ai, não pode, perdoa. Turma, foi muito bom. Vamos lá do morto? Não, não. Não é morto não. Vamos lá do queixo, Bela. Obrigada, boa aula.